Fala galera do Play and Play, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Hoje eu trago pra vocês o Wilson Chronicles Early Access na Steam, também conhecido como as crônicas do Wilson. Estamos aqui com uma musiquinha da hora no fundo. O Wilson Chronicles, na verdade, pelo que eu li, ele é um mod criado por um dos fãs de Half-Life 2. E ele foi criando aí esse projeto ao longo dos anos, tá em desenvolvimento ainda, acabou de entrar no Steam como Early Access, Beta e de graça. Então se você curte Half-Life 2 aí, ou você vai estragar completamente sua experiência com um jogo podre, ou talvez você se surpreenda com alguma coisa bacana. Esse é um mod antigo, então talvez eu acho que a chance de ser meio podre não é tão alta, mas enfim, vamos testar. Capítulo 1, Just Another Day, e simbora. Vamos ver. Half-Life 2 é um jogo muito, muito massa, então é difícil você fazer um mod em cima de uma coisa que já é muito da hora e sensacional. Pelo menos na minha opinião. What the fuck, dude? What's happening, dude? O que é isso? É um despertador? Tá bom. Cara, quem acorda com uma música dessa, velho? Tipo, mó beatbox o bagulho. Tem umas granadas aqui, é isso? É tipo isso? What the fuck? Enfim, whatever, vamos lá. Aqui temos uns sapatos, umas paradas. Um cubo mágico, que não pode faltar na casa de ninguém, né? Cubo mágico é uma coisa muito da hora. Aqui os comandos básicos, espaço pula, dá pra dar uma cabeçada no ventilador. Contra o agacha com a engine básica da Valve, né? Então vamos lá, tem uns quadros meio bizarros, esquisitos. Tem um quadro de um gato com uma Heineken do lado ali. Muito massa. Ok. Pra cá. Vamos dar uma mijadinha matinal, né? Dá pra dar uma mijadinha matinal isso aqui de lei. Mijadinha matinal for the win, galera. Vamos usar o papel, o papel não rola. Aqui as tomadas eu também não consigo usar. Cara, que tipo de pessoa normal tem esses quadros bizarríssimos na casa? Enfim, whatever. Aí tá fechada essa porta aqui. Temos aqui o little sack guy. Little sack guy. Na nossa banheira. Vamos ver se a gente consegue encher ele aqui. Muito bonitinho. Temos um pato. Os patos são interessantes. Eu não consigo ver o meu reflexo ali. Bem que eu queria ir até ali. Ir até ali. Nossa senhora, eu juro. Cala a boca. Ok. Conseguimos ligar o... Ok, esquisito. Mas ok. Temos aqui a nossa mesa. Dá pra gente jogar um Half-Life 2 aqui enquanto isso. Só que não. Nada funciona. Ah, peguei as chaves. Beleza. Pô, essas chaves eu consegui. A gente pode, se quiser, dar uma limpada na casa aqui. Whatever. Coisa do tipo. Ok, vamos ver o que tem aqui. O que se chama isso aqui? O Skank Cola, galera. O Skank Cola, é isso? What the fuck? A galera curte fazer no Skank Cola, essas paradas, né? Meio bizarro. Pô, ok. Sem ação até agora, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar, fazer um macarrão aqui, coisa do tipo. Aparentemente não. Aqui nós temos... What the fuck? Umas paradas meio bizarras. Por que serve aquela chave? Será que era aquela porta trancada aqui, galera? Ok, conseguimos abrir aqui. Não, é sério. Fala sério. Antes eu tava até brincando com o lance dos quadros, mas... Que porra é essa, cara? What the fuck? Ok. Alarme de incêndio. Não aperte o botão. Eu juro que eu tô tentando apertar. Beleza, aqui não tem nada. Temos aqui, não dá pra abrir. O elevador... Sei lá, parece que tá meio emperrado. Mais quadro de visão, isso. Cara, bizarro. Sem comentários. Ok, shift eu não consigo correr ainda. Até agora tem... Eu pensei que era sangue, mas não sei se é tão só. O sangue, isso. Vamos ver se faz outra coisa. Aqui nós estamos no level inferior. Tem alguns carros, umas paradas. Opa! Aqui já consegui pegar umas caixas e arremessá-las. E o extintor e tals. Mas a gente não consegue abrir o caminhão aqui. Nem sei se eu tenho que abrir o caminhão. Não dá pra dar um rolê lá GTA também. Esse carro aqui... Opa! Dá sim, galera. What the fuck? Ah, moleque! Ah, consegui ligar. Ok. Nossa, what the fuck? Eu não tô dirigindo. Eu pensei que eu ia dirigir, pessoal. What the fuck? Do nada o bagulho começou a andar. Eu não tava nem com a mão no teclado. Falei que... Que peça do capeta é essa? Beleza. As crônicas do Wilson. O corredor mais safado que existe na face da Terra. A 50 km por hora, ele acelera o seu carro. Beleza, vamos lá. Eu não tô controlando nada, ó. Mãozinhas. Mas vamos lá. Vou até beber um refri enquanto... Não? Tá falando um pouco da galera, né? Aparentemente aqui. Tá falando tipo uns créditos, coisas do tipo. Vou até tirar essa cabeça gorda da frente. Capítulo 1. Just Another Day. É, galera. É, tipo... Totalmente empolgante até agora esse mod. Tipo, eu não consigo fazer nada. Não atirei em ninguém. É, tipo, isso. Meio bizarro. Sério, galera. Vai ficar quanto tempo nisso? What the fucking shit. Tem uma arma ali do lado. Deixa eu pegar essa 38, mano. O que é isso? Tô ouvindo um barulho de helicóptero, galera. Onde que tá a minha outra mão? Ah, tá ali do lado, né? No câmbio. Falei... Ah, salvadinha. É isso aí, galera. Depois de 45 minutos de gameplay, nós estamos entrando num túnel. E talvez aconteça alguma ação. Mas tá difícil. Tá difícil, gente. Beleza. Chegamos aqui, sei lá, no trabalho do cara. Parece uma máquina a la Homer Simpson aqui. Tomara que não seja uma estação nuclear. Meu monitor tá dando um stick bem louco aqui, galera. Mas não tem problema. Eu desconectei o meu monitor agora. Não tem problema. Por isso que... Tá vendo, pessoal? Por isso que você sempre usa dois monitores. Na hora do aperto, tô jogando no segundo monitor. Sem erro. O que eu tenho que fazer aqui? Black Mesa. Military Research Division. Oh, yeah. Opa. Esse aqui ia abrir, mas não abriu. Opa. Não, não abriu. Beleza. Aqui não tem nada. Eu quero você para Black Mesa. Beleza. Sem me abriu a porta aqui. Qual é, velho? Eu tava mó curtindo o som. Opa. Quem que é? Quem que vai me apresentar aqui? Eu sou um cobaia de experimento? É isso? É tipo isso? Ou eu sou um doutor boladão? Não. Não se importa. Consigo vir aqui já. Falou, galera. Acho que eu não precisava. Galera, essas musiquinhas. Ó, que sedutor. Muito musiquinha de elevador, né? Boring. Temos mais um Sack Person aqui me esperando. Ele tá meio entediado, igual eu tô jogando isso aqui, porque não acontece nada ainda. Beleza. Vamos dar mais um Exploration Show aqui. Aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso entrar. Ah, o James Bond tá vindo aqui me seguir. Vamos lá, James. Pensei que você ia liberar o bagulho pra mim, cara. Uma mancada. Ok, não tem nada aqui, gente. Outro James Bond aqui, mas também não fazem nada. Opa, essa aqui abriu. Ah, First Aid. Nossa, que saudade de ver isso aqui, galera. Isso aqui é muito Half-Life 1. Uh! O que é isso? Uma sala de... Uma sala de... Uma sala de... Decontamination. Aparentemente, eles só tão jogando, tipo, uma aguinha quente em mim. E chamam isso de... Decontamination, mas beleza. O que agora? Eles vão me secar com uma toalha? É o Espada Tia Mônica. Ok. What the fuck? What? Evacuate. What the fuck? Abre! What the fuck, gente? O que é isso? Do nada? Tipo, what the fuck? Ai, eu tô controlando, tipo... Eu sou o chefão. What the fucking shit? Nada faz sentido, ó. Tem até uma travadinha. O que é isso? Tipo, eu... Desmaiei do nada agora? É tipo isso? What the fuck? Tá escuro, galera. Tá escuro. Chapter 2. Escape. Nossa, tá muito fucking escuro. É sério. Eu tô abrindo isso aqui. Não tô conseguindo nem enxergar. Aqui, deve ser. Uou! Uou! A gente consegue aumentar um pouco o brilho disso aqui, gente? Aumentar um pouco. Nossa senhora! Ficou muito claro esse papo. Não, tá bom agora. Na verdade, não tá mais tão hardcore, né? Que dá pra enxergar tudo. Isso aqui era pra tá escuro. Mas tá meio esquisito ainda. Ok? Deve ser aqui. Coisas boas não vão acontecer com você. Gente, isso aqui vai dar cagada. Todo mundo já sabe, né? A gente tem aqui café. Uma... O que é isso aqui? É... Starbucks? Coffee. Mas é do Starbucks. Ok? Vamos levar isso. Caso eu me acidente. Oh my God. Tem um corpo ali no chão, gente. Não! Preciso levar isso. Caso eu corte minha mão. Você viu o negócio até voltou pra mim. Tá. Eu apertei aqui, mas... Abriu. Cadê o... Cadê o... A minha... O que se der? Ele vai ficar aí. Nossa, esse é o elevador. Acho que eu... Não tô mais tão acostumado a jogar esse tipo de jogo. O que acontece se aparecesse tipo um zumbi na minha frente agora? Eu não tenho arma, não tenho nada. What the fuck? Eu não gosto muito de jogo de... Thriller, assim. Porque eu sou... Um pouco cagão. Então... Eu acho que eu tenho que fazer algo. Opa! Pegamos o suit aqui. Nossa, agora nós dá moqueta, galera. E eu tô bem em cima da vida aqui, ó. Deixa eu abaixar pra vocês verem. Até o chroma key ficou zoado. Eu tô com 100 aqui, ó. Vou jogar igual anãozinho. Ainda não dá, né? Puta. Cabeçudo é foda, velho. Tá, beleza. Consegui dar umas moquetadas aqui? Não. Vamos jogar pra cima, assim, ó. Nossa. Ok, eu quero... Eu quero entrar aqui. O que tem ali, galera? Tem um suit diferente ali, meio aquático, sei lá. What the fuck is that? Enfim. Agora a gente consegue vir pra cá. Os barulhos de tiro do Half-Life ainda, quando você soca, mas beleza. Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui ainda. Não. Aqui a gente pegou o bagulho. Pra cá a gente não tem como acessar. Vamos voltar, então. Agora pra eu não conseguir acessar alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa lá em cima que eu não vi? Pelo menos nós dá moqueta agora. Moqueta é da hora. Se eu segurar o esquerdo aqui, ele dá várias moquetas. Então, aqui na sala... Opa! Tô pegando umas paradas aqui de energia e tal, de... Pra minha armadura. Será que eu não tem que voltar mesmo? Gente, tô perdido, galera. Tô perdido. Aqui não tem nada. Da fuck, velho. Toma moqueta. Eu não acerto esses bichos. Ah, não. Tem a chapa da moqueta. Beleza. Não morreu. Tomou a moqueta na boca. Não morreu, mano. Ah, aqui. F é a lanterna, galera. Tô vendo que tá escuro demais. Beleza. Vamos levar um negócio desse de combustível, um galãozinho desse. Não consigo usar as coisas. Aí. Deixa eu ver. Eu consigo subir aqui? Não. Mas aqui eu devo conseguir abrir, né? Vamos levar o galãozão. Ou não. Aqui a gente tá full, provavelmente. Que o celular morri, viu? Agora. Acho que eles não me viram. Acho que eles não me viram. Eu acho que, provavelmente, eu passei por alguma pistola em algum lugar. E eu não vi, né? Porque esses caras... Que que é isso? É o Octodead, velho? Esses bichos. Os bichos do Half-Life parecem muito Octodead. Micro skills imenso aqui, galera. Praticamente é uma The Care. Jogador de Loki. What the fuck? Tem uns bichos voando aqui. Eu não sei quanto que eu tô de HP. Tô bem ainda. 95. Ok, é sério. Eu preciso encontrar alguma coisa. Isso aqui não tá dando certo. Beleza. Morreu. Caramba. Nossa, agora eu tomei um damage bruto, pessoal. Eu acho que eu fiz cagada. E eu devia ter pego uma arma. Mas beleza. A gente acha alguma coisa mais pra frente. Ou eu morro também. What the fuck? Para de pular a minha frente. Esse povo doido, velho. Esse cara quer me assustar, parece. Ah, mais um, velho. Me dá uma arma, qualquer coisa. Acertei? Será? Toma essa... É frio de... What the fuck? Ok, eu vou driblar você, cara. Eu não tô afim. Minha montanha tá quase acabando também. O que é isso, cara? Um monte de coca. Beleza. Aqui tinha um pouco de life. Deve estar voltando aqui. Eu não sei onde eu tenho que fazer. What the fuck? Porra! Não tinha aparecido nada. Nossa, é muito ruim jogar sem arma. Vixe, o bicho encostou, né? O que é isso que eu tenho aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Eu sou muito noob. What the fuck, galera? O que eu tenho que fazer aqui? Jesus. É sério. Eu tô fazendo muita cagada. Não é possível. Não. Será que ele tem um cartão secreto aqui? Pô! Eu acho que eu vou morrer. Será que eu tenho que entrar aqui? What the fuck? Ok. Galera, é isso aí. Eu vou fechando essas primeiras impressões do... Das crônicas do Wilson agora mesmo. Ele é realmente um mod de Fallout. Apesar da zoeira que eu coloquei. Ele é... É basicamente um revamp mesmo do Half-Life. Não do Half-Life 2, porque eu acho que ainda as texturas estão meio... Meio esquisitas perto do Half-Life 2. Eu achei mais parecido com o Half-Life 1. Posso estar falando besteira. Enfim. O que eu achei do jogo, galera? Os primeiros 15 minutos são ultra boring. Ultra boring. Nossa, não acontece tipo nada. De nada mesmo. E até agora... Talvez eu tenha comido bola. Não tenha pegado algumas armas. Que dificultou um pouco no processo até agora. Mas eu achei meio esquisito. Eu também sou meio cego. Vocês podem ver pelo tamanho do meu óculos, né? Mas eu achei assim. Provavelmente o pessoal que é fã de Half-Life vai gostar disso. Ou não. Eu espero que vocês deixem seus comentários aí. Do que vocês acham. Eu gosto muito de Half-Life. Achei que se o jogo começar a pegar aquela pegada de Half-Life mais pra frente. Vai ser muito bacana. Acho que vale a pena. Principalmente por ser um free to play. E eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. E deixa aí o seu comentário. Falando aí o que você achou do vídeo. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Etc. É isso aí, gente. Aquele abraço. Muito obrigado pela atenção. E valeu!